Tudo que minha irmã gravidinha desenhar, eu vou ter que comprar, galera. Sim, eu tô animada agora. E, gente, o desafio é assim. Por exemplo, ela vai desenhar um cachorro quente. Se eu entender que é um cachorro quente, eu vou ter que comprar um cachorro quente pra ela. Mas se eu não entender o desenho, eu não vou comprar um cachorro quente e vou comprar o que eu entender. Mas eu tô rascada, eu não sei desenhar. E você é péssimo interpretar desenho. É, gente, vai dar tudo ruim porque ela não sabe desenhar, eu não sei interpretar. Então vamos ver o que vai dar isso. Bora lá. Galera, o iPad já tá aqui e eu vou explicar pra vocês a primeira regra. Ela vai desenhar e não vai poder me falar o que que é. Então o Lucas é a nossa produção da Oi, Lucas. Ele que vai gravar e eu não vou estar aqui pra ver o que que ela tá desenhando. Ela já desenhou uma pera aqui, gente, mas tá apagando. Linda sua pera, Cat. Então vamos começar o desafio, bora lá. E aí, o que você vai desenhar? Eu vou tentar desenhar uma torre de gato com três andares, uma redinha, um arranhador também. Um gato? Um gato? O que que isso tem a ver com gravidez? É que é o irmãozinho dela, aí ela quer que... Tá, mas o meu neto não é irmão de gato não, bora lá. Eu acho que essa é irmão de gato. Tá bom, então bora lá. Aqui, aí tem um andar, dois andares, três andares. Mas isso tá quase parecendo uma escada, gente. Eu não quero que ela me dê uma escada. Comprou uma escada, gente. Aí eu vou fazer isso daqui, ó, que é tipo pra brincar, sabe? Pra arranhar. Ah, eu acho que você pode desenhar um gatinho. Mas aqui, isso aí tá parecendo muito escada. Se ela comprar um escada, você vai fazer o quê? Uma escada? Eu vou... Eu não posso falar o que que é, né? Faz um gato, desenha um gato. Vou fazer um gato aqui, amarelo. Um gatinho. Aí, uma, duas, três patinhas. O rabinho do gato. Ah, agora ela vai acertar. Acertou. Isso aí é um... Com certeza isso aqui é um gato, né, galera? Ela vai acertar, porque a Emily é muito inteligente. Ah, eu tive uma ideia. Gente, eu não sei se vale, mas eu acho que... Miau. Pode, gente? Eu posso botar o miau? Não, não pode. Ela escreveu, ela... É, tá trapaceando. Sério? Tá trapaceando. Tá trapaceando. Tem que apagar. Pronto. Eu vou apagar esse gato aqui também. Você desenha um gato melhor? Eu vou fazer um gatinho melhor. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Aurelhinha do gato. Pronto. Aí, gente. Agora tá aparecendo um gato, ó. Boa. Apareceu. Pronto. Gente, então, eu desenhei uma torre de gato, como vocês podem ver. Parece muito uma torre. Botei um gato aqui, uma gangorra, pro gato balançar, né? Agora, vamos ver se a Emily vai acertar. Gente, calma, aqui sim, por favor. Chegou a hora e eu descobri o que ela desenhou, gente. Deixa eu ver. Meu primeiro desenho. Ai, meu Deus. Vamos ver o que é isso aqui. Meu Deus, o que é isso? Gente. Ó, amor, eu acho que é alguma coisa de pet shop, porque tem um bicho aqui. Não, isso daqui é aquele negócio da Rehab, que fica um monte de bichinho de estimação na parede, assim. Ah. Eu acho que é uma coisa de brinquedo. Não, isso tá certo? Eu acho que tá. Aqueles negócios que ficam os bichinhos de pelúcia, assim, ó. Porque tem um gatinho, tem umas estantes. Eu acho, irmã, que você deveria deixar o Leozinho pensar. Ah, não. Gente, como assim? O que você acha? Gente, olhando aqui, eu tô achando, amor, que isso aqui ou é um cachorro ou é um gato, porque tem quatro patos e um rabo. Não, amor, é gato, porque aqui, ó, aqueles negocinhos que ficam, assim, no pelinho. Entendi. Então a gente vai no pet shop e vai perguntar pra moça se tem isso aqui. No pet shop? É. Então bora, gente. Eu acho que não é no pet shop, que é uma casa de brinquedo, mas o meu namorado disse que é no pet shop. Então vamos ver se ele tá certo. Gente, vamos no pet shop agora e agora a gente vai descobrir o que que é isso daqui. Então vamos lá. Vamos lá, entra aqui. Ó, gente, aqui tem um gatinho e eu já tô vendo que aqui também tem um gatinho. Será que é que a gente leva esse gatinho? Será que a gente leva o gato ou ela tentou falar que aqui é uma casa de gato? Vamos deixar o gatinho pra lá e levar só pra cima. É, é uma outra coisa que vai tomar bala. Vamos tentar, vamos tentar. Gente, eu vou perguntar pro cara do pet shop aqui se tem isso aqui, se ele vai tentar reconhecer o que que é isso aqui. Vamos lá. Ô, vamos lá, vamos lá. Você sabe o que que é isso aqui? Se eu não me engano é uma casa de gato. É uma casa de gato. Será que tem? É uma casa de gato? É. É, tem aí? Tem ali. Tem ali. Gente, eu acho que a gente desvendou o mistério. Vamos lá. Gente, eu acho que a gente achou. Eu acho que a gente achou, olha Aí aqui é a casinha Tem a casinha e aqui tem uma rede E ali também tem uma rede Então a gente vai levar esse negócio aqui E vamos lá, né? É, vamos ver se a gente acertou, porque a gente não sabe o que é Ó, gente, é igualzinho que ela desenhou Tem a redinha, é azul, então bora lá Eu espero que seja, né? Porque pelo preço que foi, se não for Gente, é muito caro, será que a gente vai gastar dinheiro à toa? Pois é, né? Eu achava melhor perguntar, não tem essa regra, não? Não pode perguntar antes, mãe Tem que pagar e depois ver se acertou Ah, eu achei essa brincadeira muito estranha Vamos lá, gente Chegou a hora de pagar agora e tá arrumando as coisas E a gente vai pagar essa casinha E depois a gente vai mostrar pra Kevin E ela vai falar se a gente acertou ou não acertou O valor total deu 491,85 Nossa, ficou muito caro Meu Deus, mãe, me dá o cartão E se não for essa casa? Nossa, eu vou fazer ela querer essa casa, mãe, me dá o cartão Aqui, vai pagar aí Aproximação Aproximação, crédito Dividir 100 vezes? Dividir 100 vezes Tomara que você ia aceitar, entendeu? Oh, a gente não recusou o cartão Milagre, calma, assim Agora chegou a hora de mostrar a Kevin E ver se a gente acertou Vamos ver, né? Pode abrir É o que você desenhou Não era isso? É o que você desenhou Era isso, né? Não era isso? Não, era isso Acertou! Gente, graças a Deus a gente acertou Agora ela vai desenhar a próxima coisa E tomara que eu não acerte o que que é Nossa, eu tenho que acertar Porque eu quero Ó, o iPad tá aqui Vamos ver se ela vai desenhar alguma coisa Pro filho dela, né, gente? Que ela tem que pensar no filhote Vamos lá Tomara que seja uma coisa pro seu filho Bem baratinho Vai, agora ela vai desenhar E eu vou sumir Galera, bora fazer o próximo desenho Vou fazer uma melancia Tipo, uma melancia gigante Porque eu e o meu bebê Estamos com vontade de comer Ficou certinho Aí eu vou fazer os riscos assim Da melancia E aí É... Eu acho que é isso, gente Acho que deu pra entender Que é uma melancia Olha, o tablet não deixa... Ó, deu pra fazer os riscos assim E a gente vai mostrar pra eles E ver se eles vão descobrir Que isso é uma melancia Meu próximo desejo Deixa eu ver Que isso, gente? Que isso? É um pão? Parece uma alface É, mas eu acho que ela desenhou Eu acho que ela desenhou da cor ao contrário Mas isso é uma alface, uma couve É, sei lá Não Eu sei o que que é O que que é? Isso daqui parece água, tá vendo? Ela fez umas ondas aqui Ó, gente, ela fez umas ondas E um círculo Então é uma boia É uma boia verde De melancia É, porque ela fez aqui, ó As ondinhas As ondinhas devem ser a água mexendo O círculo deve ser uma boia Exatamente Então bora comprar uma boia Tá um ponto pra mim e pro Léo Agora vamos ver se a gente vai conseguir Dois pontos Eu acho que vai conseguir Porque tá muito fácil essa daqui É a cara da boia, gente Olha aqui as ondas da água O círculo Só faltou o fundo azul Ei, meu namorado A gente chegou numa lojinha Que a gente acha que vai ser uma boia É Porque a gente não conhece muito bem Porque a gente mudou faz pouco tempo E vamos ver, né, amor? Vamos ver Porque parece uma boia, gente Então vamos ver se a gente vai acertar Bora lá Bora lá Você já vê essas boias aqui em cima Então eu ia evitar alguma de melão Sim, vamos lá Amor Mentira Amor Tem a boia Nunca foi tanta sorte Meu Deus Tem a boia de melão Mentira Vamos levar Gente, eu não tô acreditando Vamos levar Amor Será que é isso? Eu acho que é isso Então vamos levar Vamos lá, gente Olha isso Mas quanto custa essa boia? Não sei Vamos ver lá no caixa agora Eu tinha falado pra ela escolher alguma coisa relacionada ao filho dela Que vai nascer e ela pega uma boia desse tamanho Eu não entendi também Eu também não entendi, não E olha, gente, custa R$75,00 Isso é muito caro Então vai ter que valer a pena Vamos lá, amor Como a gente vai pagar? Você tem cartão, produção? Eu não tenho, não Eu também não Você tem namorado, cartão? Não Ih, então você não vai pagar, não A gente vai ter que lavar a fraca Gente, peguei o cartão aqui do Lucas E a gente vai pagar o cartão dele Mas não passa muita coisa, não, viu? Não tem dinheiro, não Autorizado! Pagamos, galera Agora vamos entregar pra Ketlyn Pra ver se a gente acertou O que que é, né, amor? É, vamos ver, né, gente? Galera, vem botar ali Agora a gente vai entregar pra ela Pra ver se a gente acertou Então vamos lá Você entrega Eu entrego? Eu não vou ficar com essa moral pra mim, não Vamos ver se a gente acertou Ketlyn, aqui está O que você desenhou Sim Isso Se você desenhou Você desenhou essa parte aqui, ó Verde É E a gente comprou pra você Mas eu queria era pra comer de verdade, gente Não uma boia O que que eu vou fazer com uma boia aí? Meu filho, a gente está com fome Aí é fome de você Ah, você vai ficar assim Foi 75 reais Quem não soube desenhar foi você É, a culpa foi sua Porque a gente interpretou direitinho É, a gente gastou com o nosso dinheiro Então o presente é nosso É, não quis Eu estou com fome ainda, gente Gente, eu vou desenhar uma coisa que não vai ter erro deles errarem Vou tentar desenhar um açaí, pelo amor de Deus E ver se dá certo Vou desenhar um pote gigante Ó, gigante E eu descobri que aqui, ó Eu posso escolher a cor Então eu vou pegar o roxo E vou colorir, gente Porque açaí é roxo, né Deixa eu aumentar Você acha que eles vão acertar? Se eles vão acertar Eles precisam voltar pra escola, gente Porque isso daqui está Obra de Picasso Pelo amor de Deus Está muito bom agora Agora eu não sei como errar, não Ó, olha aí Um açaí Perfeito E vou fazer a colher ainda Pra não ter erro Uma colher E um açaí Gente, isso aqui está ótimo Sério Bora Por favor, não errem Vai que a gente ganha pra gente, né De novo É, de novo Vamos lá Misericórdia O que que é isso? Parece gelatina Gelatina Mas é roxo Roxo? O que que é roxo? Aquele, amor O creme da Babalu É roxo Jesus Mas isso não é um creme, né, amor? É, não sei É O que que serve no pote e é roxo? Açaí Será que é um açaí? Mas isso daqui é o que? Esse negócio aqui Parece uma colher Uma colher? Vamos comprar um açaí Açaí? É Ah, se ela não quiser a gente toma Mas eu não gosto de açaí Gente, vocês gostam de açaí? Comenta aqui embaixo Porque eu odeio Mas você gosta? Eu gosto Se ela não sentar, você come então Sim Então vamos lá, gente Pedir um açaí Eu acho que é isso Galera, estamos frente ao açaí aqui A gente acha que é um açaí Então a gente vai comprar o açaí Bora lá, gente Vamos ver Você fica na filha esperando Enquanto eu vou ficar sentada ali Tomando um arzinho Que sem vergonha, velho Tem nem vergonha na cara Gente, meu amorzinho pegou açaí Eu fiquei sentada Mas agora está pronta Eu voltei Agora vamos lá entregar pra ela Pra ver se a gente acertou, né amor? Bora lá Bora Vou ser o pedido Vamos ver se a gente acertou Finalmente vocês fizeram alguma coisa certa, né? Galera, bora desenhar Eu vou tentar desenhar um perfume de bebê, né? Porque o meu bebê já nasce cheirosinho Então, bora lá É aquele perfume que é assim Aí vem assim Aí assim Aí aqui tem assim Aí aqui tem assim Aí eu vou desenhar um bebê aqui, gente Pra eles entenderem que é um bebê Isso parece um bebê, eu tô do som Isso aí não tá parecendo perfume e nem um bebê Você acha que eles vão entender? Ah, eu acho que não, viu? Agora, oh, vocês dois Esse aqui tá muito fácil Meu Deus Gente, o que que é isso? É o bebê no seu útero Você quer o que que a gente tira o bebê daí? Só se põe Olha isso aqui, mãe, olha esse desenho É o bebê no útero dela? Ela quer que a gente tira o bebê dela Ela quer que a gente faça o parto dela aqui? Então vamos lá, gente A gente já entendeu o que é um bebê Agora vamos ver o que é esse desenho em volta Não é a barriga dela Ah, não sei O que que é isso? A minha barriga não tá assim Não sei Parece um perfume Perfume? É, um perfume Nada a ver com perfume Aqui, ó, a tampinha A tampinha E aqui um negócio de bebê Você acha que é um perfume? É, pode ser um perfume de bebê Eu acho que tem nada a ver Então eu não faço a mínima ideia Eu vou deixar ele pela cabeça dele Então vamos lá, gente A gente vai comprar um perfume de bebê Porque... Com o seu dinheiro, mozinho Porque eu não sei o que que é Tá bom Vamos lá Olha, gente, o perfume do bebê 80 reais Meu Deus, ó, gente Esse aqui, ó Parece um passarinho Deixa eu ver Vamos sentir o cheiro, né, gente? A gente já sentiu o cheiro Tá aqui próprio Hum, cheirinho de bebê Então, gente Comprou um perfuminho pro bebê Agora a gente vai entregar pra Keto Porque eu acho que é isso Que ela desenhou, você acha? É, vamos ver Ele entrega Porque ele que acha que foi É, tomara que eu acerte, né? Mas se eu acertar, você vai ver Aqui está o desenho que você pediu Um perfume de bebê Era isso? Uou! Meu formato Ué, a gente ia pegar o formato que você quis? Lógico Ai, meu Deus Mas você nem sabe desenhar? É, vai Poxa, gente, não era esse Não? Não? Não Qual que era, então? Eu não pedi um formato de passarinho Vocês não sabem fazer nada Nossa Gente, eu tô muito mal Eu vou acabar o vídeo aqui? Então acaba aí, mãe Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente se esforçou bastante Ela faz isso com a gente Mas tudo bem Meta desse vídeo é 100 mil likes Por favor, vocês conseguem E é isso Se inscrevam no canal Pra gente bater 6 milhões de inscritos Beijinhos E aí E aí E aí